E aí galera do canal Gaming Tech, beleza? Neste vídeo eu vou ensinar vocês aí como instalar o Emoelec 4.0 no Super Console X. Esse procedimento aí também vai servir para algumas TV Box que tem aquele processador S905 e suas variantes. O foco aqui do vídeo vai ser em como instalar esse sistema no Super Console X, mas vocês também podem utilizar esse mesmo procedimento aí para algumas TV Box compatíveis. Como muitos sabem, esse sistema aí do Super Console X veio com uma imagem aí do Emoelec criada pelo Galisteu, onde ele colocou várias ROMs aí tudo organizadas, várias imagens para deixar o sistema todo organizado para a galera que curte jogos retro. E os chineses se aproveitaram disso e pegaram para colocar no Super Console X. Mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como os chineses deveriam ter feito e sim pegar o Emoelec que é o sistema de código aberto aí que todos podem utilizar. Eles deviam ter pego esse sistema e ter colocado as próprias ROMs deles e as próprias imagens, como eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Neste vídeo eu vou aproveitar para mostrar também como instalar o Corelec, na verdade o procedimento de instalação é o mesmo do Emoelec, pois o Emoelec é baseado no Corelec para poder instalar a imagem desses sistemas que eu falei para vocês no cartão SD. Vocês vão precisar desse programinha aí chamado Win32 Disk Imager. É só clicar aqui no botão de Download que o programa será baixado e vocês fazem a instalação que ele vai aparecer o ícone na área de trabalho. Para quem quiser instalar o Corelec para poder utilizar o Super Console X como uma espécie de TV Box, vocês vão vir aí nesse site aqui que eu estou indicando para vocês. Vão vir aqui nessa opção com o nome Download, é só clicar, que ele vai direto aí para a área que interessa. E aqui tem o nome 9.2.5, que é a versão estável aí desse sistema. É só clicar. Vocês vão colocar aqui como Nova Instalação, onde tem o nome New Installation. É só clicar. Agora vocês vão escolher o dispositivo que vocês querem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o processador do Super Console X, que é o S905. É só clicar. E aqui agora é só vir onde tem o nome Download Imagem. Que ele vai baixar esse sistema aí para o computador. Já no caso para quem quer instalar o Emulec 4.0, vocês vão vir nesse site aqui que eu estou indicando. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês já é uma versão mais atualizada do Emulec 4.0, que já tem uma correção de bug, como está dizendo aqui em cima. Bug Fix Updated. Neste vídeo aqui eu estou ensinando como instalar o Emulec 4.0 do zero, porque aqui como no próprio site diz, se a pessoa for tentar atualizar as versões anteriores, vai deixar o sistema cheio de bug e com problemas. E eles recomendam que o ideal é instalar tudo do zero, como está aqui. Eu vou até colocar para traduzir para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Colocar aqui para português. Aí está aqui. Nota muito importante. Esta versão não é compatível com versões anteriores. O que significa que esta versão não pode ser usada para atualizar versões anteriores. Eu sei que muitas pessoas odeiam reinstalar, mas devido à natureza das mudanças, isto é obrigatório. Para vocês poderem baixar a imagem para a instalação do sistema, é só descer um pouco aqui. Onde tem este nome aqui, Ativos24. Vocês podem ver que tem vários links diferentes aí. E eu vou especificar quais os links vocês podem baixar, para dar certo aí no Super Console X. E também em algumas TVs Box. Esse procedimento aqui, eu recomendo que vocês façam em outro cartão SD. Tanto da instalação do Core Elec, como da instalação dessa versão 4.0 do Emuelec. Pois se ocorrer algum problema, vocês ainda tem o cartão SD original com o sistema que veio junto com o Super Console X. Para evitar que vocês não tenham problemas futuramente. Caso de alguma forma dê certo aqui nessa versão 4.0, aí vocês podem ficar utilizando ela. E eu acredito que vai dar muito certo aí. Pelo que eu vi, parece que é uma versão muito boa. Se vocês estiverem com a versão normal do Super Console X, eu recomendo que vocês baixem essa versão aqui. Emuelec Unlogic Arc64 Genetic IMG de 634 MB. Também vai servir para a TV Xbox, que tem o processador Unlogic S905MW e algumas variantes desse tipo. Para quem já estiver com o Super Console X Pro, eu recomendo instalar essa versão do Emuelec aqui, que tem o nome Emuelec Unlogic NG Arc64 4.0. Ela é uma imagem um pouco maior, de 732 MB. E se for instalar em TV Xbox, eu acredito que seja daquelas TV Xbox que tem o processador S905X em diante, que tem as variações X2, X3. Esse procedimento de instalação do Emuelec 4.0 que eu estou mostrando para vocês, também vai servir para quem tiver com o sistema todo bugado e cheio de problemas. Essa instalação aqui vai ser limpa do zero e o sistema já vem basicamente configurado. A única coisa que a pessoa precisa configurar mais assim logo de cara, é o mapeamento dos controles, mas de resto o sistema já vem pré-configurado. No meu caso aqui, como o meu Super Console X é a versão normal, eu vou clicar aqui para poder baixar essa versão que eu já mostrei para vocês, para eu poder instalar em outro cartão SD e colocar no Super Console X para testar. Caso a gravação dessa imagem do sistema no cartão de memória dê algum tipo de erro ou problema, e vocês queiram refazer o processo, eu recomendo vocês fazerem a limpeza do cartão SD. Vocês vão vir aqui na pesquisa, digitar o nome CMD. Vão vir aqui em cima do nome prompt de comando, vão clicar com o botão auxiliar do mouse, e bota para executar como administrador. Depois vem aqui no prompt de comando e coloca o nome diskparte, tudo junto, e dá um enter. Depois vocês vão digitar o nome aí listdisk, dá um enter. Esse procedimento que eu estou mostrando aqui é bem perigoso, só façam se vocês realmente tiverem certeza do que estão fazendo. Aí nesse caso aqui, como eu sei que o disco correto é o disco 3, eu vou colocar aqui o nome selectdisk3 e dá um enter. Ele vai dizer que o disco 3 é o disco selecionado. Aí agora eu vou digitar o nome clean, que ele vai fazer a limpeza do cartão SD. Ele já apareceu aqui o nome, diskparte e está limpando o disco. Relembro que esse procedimento aqui é bem arriscado, porque vocês podem de repente limpar algum HD do computador e apagar tudo aí, todos os seus arquivos. Depois de fazer esse procedimento que eu mostrei para vocês, vocês vão vir aqui na pesquisa novamente, e vão digitar o nome gerenciamento do computador. Vai aparecer aqui, vocês vão clicar. Quando ele abrir aqui essa janela, vocês vão vir em gerenciamento de disco. Espera aí carregar. Quando ele carregar aqui, vocês vão descer até aqui embaixo, onde está aí o cartão SD que eu falei para vocês. Ele está todo limpo. E eu vou colocar aqui para criar uma nova partição aí do cartão SD. É só colocar para criar novo volume simples. Vocês podem avançar. Não precisa nem colocar nome, que vocês vão utilizar esse cartão SD para fazer a gravação aí do sistema. Bota avançar. Vocês colocam aqui o sistema de arquivos preferencialmente como FAT32. Bota avançar e conclui. Aí com isso ele vai executar aí a formatação do cartão SD. Se você nunca instalou esse tipo de sistema no seu cartão SD, e ele já esteja formatado em FAT32, vocês não vão precisar fazer esse procedimento. Com o cartão SD já conectado no PC, e com as imagens já baixadas aí como eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão abrir aí o programa que vocês instalaram, o Win32 Disk Image. Aqui onde tem essa pastinha azul, vocês vão colocar aqui para selecionar a pasta aí, onde está as imagens. Eu coloquei aqui na área de trabalho, onde tem o nome Emoelec Imagens. Vocês têm que extrair. Elas vão estar no formato ZIP. Vocês colocam para extrair. Ele vai ficar aí nesse formato .img. Vocês podem ver que tem aqui a do Corelec e a do Emoelec. O procedimento para instalar qualquer uma dessas duas imagens é o mesmo. Eu vou colocar aqui de exemplo o Corelec. Vocês colocam para abrir. Aqui onde tem o nome Device, que é o dispositivo. Geralmente ele vai selecionar já a unidade que está, o cartão de memória ou pendrive. Mas eu recomendo que vocês confiram para ver qual é a letra da unidade do cartão SD que vocês querem instalar, para evitar a confusão de instalar em outro dispositivo que vocês não queiram. Feito isso, aí vocês carregaram a imagem e selecionaram o dispositivo. Vocês vão clicar aqui no nome Write. Ele vai aparecer aqui essa mensagem de um certo risco de corromper o cartão SD, né? Se houver algum problema. Mas vocês podem resolver daquela forma que eu mostrei anteriormente. Se houver algum problema, né? Vocês vão limpar o cartão SD e depois criar a partição dele, formatando em FAT32. Aí é só clicar aqui no nome Yes que ele vai começar o procedimento de gravação aí do sistema Corelec ou do próprio Emuelec no cartão SD, como vocês podem ver aqui. E como essas imagens não são tão grandes, o procedimento acaba não demorando tanto para acontecer. E essa imagem aí do Corelec é bem mais leve do que a do Emuelec. Quando ele terminar de instalar, ele vai abrir algumas janelas aí com essas mensagens pedindo para formatar o disco. Vocês vão clicar no X aqui. Também vão clicar no X. Ele vai aparecer aqui pedindo para formatar o disco. Vocês colocam para cancelar. Aqui vocês podem ver que ele fez aí a instalação da imagem no cartão SD com sucesso. É só dar o OK. E dessa forma aqui vocês já podem fechar o programa e ir na parte agora que interessa que eu vou mostrar para vocês. Após terminar a instalação, vocês podem vir aqui onde tem o nome Este Computador. Vai aparecer essa janela aqui que vocês estão vendo. E aqui vai ter uma unidade com o nome Emuelec. Aí vocês vão clicar duas vezes para entrar aqui e vocês vão ver que tem alguns arquivos. Só que do jeito que está aqui, se vocês colocarem o cartão SD no Super Reconsoles X, ele não vai funcionar. Vai ficar com uma espécie de tela preta. E para fazer com que essa imagem aí do Emuelec 4.0 funcione corretamente, vocês vão ter que procurar qual é a Device Tree correta aí do Super Console X. Nesse caso, caso vocês encontrassem aqui a Device Tree correta, era só chegar aqui, copiar e colar de volta aqui na área principal. E depois renomear esse Device Tree aqui para esse daqui que está em cima, dtb.img para substituir a que vem junto com o sistema e funcionar no Super Console X. Só que aqui para a gente para facilitar, eu consegui copiar a Device Tree do sistema original que veio junto com o Super Console X e funcionou corretamente, tanto no Emuelec 4.0 que eu mostrei para vocês, como também no Core Elec. Vocês podem pegar esses dois arquivos aqui, lá do cartão SD de vocês, só ir colocar copiar, você deixa o salvo no computador como backup e depois copiar aqui para essa pasta principal aqui do Emuelec e você substitui a que tiver aqui no lugar, vocês copiam essas duas, dtb.img e dtb.img que o seu console quando você colocar o cartão SD vai funcionar corretamente. Para facilitar também, eu vou deixar na descrição do vídeo esses dois arquivos aí que assim que vocês terminarem de instalar, vocês já podem baixar e colocar aqui nessa pasta que vai dar certo. Agora, nesse caso, não sei se vai dar certo com a versão Pro do Super Console X. Aí, caso não dê certo, vocês vão procurar basicamente a device 3 referente aí ao processador S905X com aproximadamente 1 GB de RAM. Para facilitar o entendimento de vocês aí, eu coloquei o cartão SD que veio junto com o Super Console X para vocês terem uma noção aqui como é que fica nessa parte aqui onde tem o nome eixo do computador. Vocês podem ver que tem aqui a partição com o nome Emuelec e tem outra partição aqui com o nome Data. Essa aqui tem o nome Emuelec aqui é onde vocês poderiam pegar a device 3 que está aqui essas duas, o dtb.img e dtb.img para poder copiar para o PC e depois copiar para o outro cartão SD com Emuelec 4.0 que vocês acabaram de criar. Aqui voltando também nessa parte aqui onde tem o nome Data é onde estão as ROMs ou seja, todas as ROMs que vieram junto com o Super Console X está nessa pastinha aqui e eu estou utilizando isso aqui com o leitor de cartão SD conectando no PC o cartão de memória que veio junto com o Super Console X aí vocês podem clicar aqui na pasta ROMs e vocês podem copiar todas essas pastas aqui para o PC e fazer um backup para depois colocar o leitor de cartão SD com o Emuelec 4.0 e copiar essas ROMs para esse sistema novo e praticamente vocês já vão ter todas as ROMs com as imagens do jeito que estavam anteriormente nessa versão 4.0 do Super Console X eu por exemplo aqui no meu PC eu fiz um backup das pastas principais que eu quero colocar na versão 4.0 do Emuelec aí nesse caso por exemplo aqui tem algumas pastas das ROMs que eu fiz o backup do cartão SD que veio junto com o Super Console X eu basicamente copiei todas as pastas que eu precisava e uma das pastas que vocês não podem esquecer de copiar é a pasta aqui com o nome BIOS para poder fazer vários emuladores como por exemplo o do Playstation funcionar corretamente aí eu vou por exemplo aqui copiar algumas pastas para vocês terem uma noção como é o procedimento eu vou aqui selecionei como o cartão SD de 16 GB eu não vou colocar muita coisa é só para teste mesmo selecionei aqui coloca como copiar aí eu vou colocar aqui em este computador aqui aí vocês podem ver todas as partições onde tem o nome aqui EEROMS na versão aqui 4.0 do Emuelec onde tem o nome eles colocaram agora com o nome EEROMS e basicamente essa partição aqui é exclusiva para ROMS para evitar que de alguma forma o sistema fique corrompido eles colocaram uma partição exclusiva para ROMS e aqui vocês podem do jeito que está aqui deixar tranquilamente sem alterar nada e somente vocês vão colocar como colar para poder copiar os jogos aí desejados e dessa forma vocês vão preservar aquelas imagens que tinham anteriormente no Super Console X é uma forma de basicamente deixar o sistema bem parecido com o que anteriormente com todos os jogos e imagens o que vai mudar agora é a interface do Emuelec 4.0 que é diferente que ele já vem com um tema interessante com o nome de cristal ao ligar o Super Console X com o novo cartão SD que vocês instalaram o Emuelec 4.0 a primeira inicialização vai demorar um pouco e depois que ele inicializar ele irá aparecer essa tela de configuração que é para vocês poderem configurar o controle que estiver conectado no console para fazer isso é só segurar qualquer botão do controle que ele irá entrar no menu de configuração das teclas no menu de mapeamento depois que vocês fizeram o mapeamento dos controles vocês clicam no botão ok já mostrei em um vídeo no youtube como vocês podem fazer a configuração e adição de novos controles qualquer dúvida vocês podem ver no link que eu vou deixar na descrição do vídeo caso o mapeamento e configurações do controle de vocês de algum problema vocês podem conectar algum teclado no Super Console X para acessar os menus para poder ir nas configurações de controles como tem aqui as opções e esse aí é o tema que vem originalmente no Emulec 4.0 eu achei um tema bem interessante mas como eu já mostrei em outros vídeos no canal vocês podem adicionar novos temas esse Emulec 4.0 veio apenas com esse tema mesmo aí com o nome de cristal mas eu achei esse tema bem interessante e muito bonito cheio de animações de fundo e de imagem de fundo bem interessantes vocês podem ver que já tem alguns jogos nos emuladores que eu adicionei neste instante mostrando para vocês que eu fiz o backup no PC e depois copiei para o cartão SD com o Emulec 4.0 e vocês podem ver que os emuladores apareceram aqui como esse sistema foi instalado do zero ele vai estar com a interface em inglês mas vocês podem alterar isso é só pressionar o botão start depois vocês vão descer aqui onde tem o nome System Settings vão vir aqui onde tem o nome Language e vão escolher aí o idioma português brasileiro que o sistema já vai estar todo aí atualizado só que vocês ao pressionar o botão de voltar vão selecionar essa opção aí para que o sistema possa reiniciar e atualizar o idioma é só clicar com o botão de confirmação e aguardar que ele vai fazer esse procedimento aí feito isso aí o sistema já vai estar em português e vocês podem ver até que as descrições aqui em cima de cada emulador e cada sistema aí está tudo em português bem interessante e também os menus quando vocês clicarem em Start vão estar todos aí em português eu vou abrir aqui a pasta dos jogos para vocês verem que elas vão estar todas completas do mesmo jeito que estava no sistema que veio junto com o console já com as imagens aí tudo certinho e até mesmo com alguns vídeos de animação do jogo mostrando como é o jogo para vocês está tudo mantido certinho se vocês fizerem o backup de todas as páginas com os jogos e depois copiar para o Emolec 4.0 aí vai dar certo está bem interessante aí e aqui no caso esse modo de exibição pode ser alterado vocês podem pressionar o botão aí por exemplo Start vem aqui em opções da interface aqui em cima onde tem o nome aparência vocês vão descer onde tem o nome configuração do tema aqui tem o modo de visualização da lista de jogos está com uma automática vocês clicam com o botão de confirmação e eu gosto de utilizar esse modo aqui detalhado é só voltar que ele vai atualizar aí e agora ele vai ficar exibindo dessa forma aqui ó todos os jogos e lista de jogos aí caso vocês gostem se vocês não gostarem vocês podem deixar do jeito que estava antes eu achei essa versão aqui 4.0 bem interessante eu achei também ela bem rápida mesmo em um cartão SD classe 4 que é um cartão bem inferior ao classe 10 eu achei o sistema bem rápido até mesmo para carregar os jogos e esse tipo de instalação aí limpa é uma forma muito boa aí para quem tiver algum tipo de problema no sistema aí do Super Console X esteja com vários bugs né vocês instalando dessa forma aqui vocês vão resolver vários problemas aí e se vocês gravarem em outro cartão SD vai ser um procedimento aí que não vai ter risco nenhum nesse vídeo aqui não vou fazer testes é somente aí a instalação do sistema e demonstração para vocês de como é mais ou menos a aparência dele agora eu vou mostrar para vocês também como é que está o sistema Core Elec que é para quem quer usar esse console aí como uma espécie de TV Box na verdade basicamente o Core Elec é o Kodi que muita gente aí conhece e sabe utilizar eu tentei instalar o YouTube e a Netflix nele mas eu não consegui com êxito o YouTube até eu consegui instalar mas infelizmente não funcionou do jeito nenhum tem um erro que fica dando direto aí que eu não consegui resolver mas acho que pelo menos para IPTV e algumas outras aplicações esse sistema vai servir bastante eu já troquei o cartão SD do console coloquei agora o cartão SD com o sistema do Core Elec que eu mostrei para vocês como instalar que é basicamente aí o mesmo procedimento de instalação do Emoelec nesse vídeo aqui eu não vou ensinar muita coisa sobre esse sistema que eu ainda não tenho muita prática com ele mas eu posso dizer de certeza que no YouTube vocês vão achar centenas de tutoriais sobre o Kodi que basicamente esse sistema aqui é o Kodi e vocês pegando esses tutoriais aí vocês vão conseguir assistir através de IPTV e alguns outros aplicativos aí bem interessantes que o pessoal utiliza e esse sistema é compatível com controles de console o próprio controle que veio junto com o Super Console X aí é compatível eu coloco aqui para cima com o controle ele obedece tudo certinho as funções do controle e eu vou aproveitar aqui onde tem o nome Language onde eu coloquei para selecionar vermelho eu vou clicar com o botão de confirmação que ele está como em inglês aí English só clicar e a gente vai poder alterar o idioma mas eu acho que mesmo fazendo essa alteração de idioma aí ele não vai alterar todo o sistema ainda tem outra opção que a gente pode mudar para fazer com que o Core Elec fique todo em português aí é só clicar com o botão de confirmação que ele vai abrir aí a tela para vocês escolherem o idioma eu vou colocar aqui o português do Brasil vocês podem ver que já mudou aí o idioma é só colocar agora com o botão de confirmação como próximo ele apareceu ali a questão do Wi-Fi né se a pessoa já quiser fazer a conexão vou colocar aqui para conectar aí eu vou colocar a senha depois de colocar a senha é só clicar em OK aí para confirmar ele vai fazer a conexão aí com o Wi-Fi como ele conectou corretamente já apareceu até o código do IP só colocar como próximo aqui tem algumas configurações aí para quem manja aí de compartilhamento de arquivos aí no PC vocês podem deixar ativado ou desativado esse SSH aqui se não me engano em relação a senha né caso vocês queiram botar alguma senha aí para acessar os arquivos pela rede do Windows aí eu vou colocar aqui como próximo aí depois de configurado ele vai ficar nessa tela aí para vocês deixarem o sistema de vocês todo em português como está o meu aqui agora vocês vão subir até essa engrenagem aqui clica com o botão de confirmação vai aqui onde tem o nome interface vai aqui onde tem o nome regional e aqui do lado onde tem o nome idioma o de vocês não vai ter nenhum selecionado vocês vão clicar com o botão de confirmação e vão escolher o idioma desejado no caso aqui eu coloquei o idioma português Brasil ele vai aparecer uma telazinha de instalação mostrando rapidamente mas não demora e depois disso o sistema vai estar todo em português nesse caso aí agora eu recomendo a vocês procurarem vários tutoriais sobre o CODI no YouTube que vocês vão descobrir aí como instalar várias fontes de IPTV e também de filmes e outras coisas aí que vocês podem assistir através aqui do Corelec que é basicamente o CODI e é isso o vídeo era para mostrar aí esses detalhes para vocês gostaria de saber o que vocês acharam aí se vocês acharam essa versão aí 4.0 do AMOLEC interessante e essa questão aqui também de utilizar o Corelec aí no Super Console X agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima valeu tchau tchau